Olá, boa tarde. Agora são 17 horas e 49 minutos. Primeiro dia de outono já tá dando o que falar aqui na capital, viu? A chuva veio forte e deixou toda a cidade em estado de atenção. Houve alagamento em algumas regiões e várias vias ficaram intransitáveis. De acordo com o CGE, que é o Centro de Gerenciamento de Emergências, há alertas de alagamento para a zona oeste, sudeste, norte, centro e também nas marginais do Tietê e do Pinheiros. Importantes avenidas como a 9 de julho, a Rebouças e a 23 de maio também ficaram interditadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, 33 árvores caíram por causa da chuva aqui em São Paulo. Daqui a pouco você confere como fica o tempo na previsão. E o dia hoje foi polêmico no Supremo. A reunião que havia sido divulgada para discutir o destino dos condenados em segunda instância não aconteceu, o que gerou a insatisfação de ministros. E ontem o ministro Gilmar Mendes negou o habeas corpus coletivo para tema. E hoje o ministro Edson Fachin rejeitou o recurso apresentado contra a decisão de 2016, na qual a corte permitiu o cumprimento da pena de prisão após uma condenação em segunda instância. A ministra Carmen Lúcia, em entrevista à rádio Itatiaia, de Minas Gerais, falou que um pedido de um encontro foi feito pelo decano da corte. Segundo ela, o ministro Celso de Mello convocou o encontro informal. O motivo não foi divulgado, mas especula-se que a intenção seja pressionar a ministra Carmen Lúcia a pautar as votações de dois processos que discutem o tema, entre eles o habeas corpus pedido pela defesa do ex-presidente Lula, condenado a 12 anos de prisão pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. Em 2016, o Supremo já tinha decidido que devem ser presos os condenados que tiverem a sentença confirmada por órgão colegiado, mas a discussão voltou à tona com a iminente prisão de Lula. E estava marcada para esta manhã a desocupação da chamada Casa Amarela, imóvel conhecido na Rua da Consolação, no centro aqui da capital paulista. Mas o Tribunal de Justiça suspendeu a ação, preocupado com a assistência às pelo menos 23 famílias que vivem no local invadido. Coletivos de artistas também usam parte da casa como centro cultural. A ação estava prevista para hoje, às 6 horas da manhã, mas não foi realizada. Viaturas da Polícia Militar chegaram a cercar o local. Uma ambulância do SAMU também foi acionada. No entanto, um despacho do próprio Tribunal de Justiça, datado de ontem, impediu a ação. No texto da Terceira Câmara de Direito Público do TJ, foi deferida a liminar para não realizar a reintegração de posse. Para o relator que assinou a decisão, ainda que a reintegração seja irreversível, ela deve ser de forma organizada, atendendo às necessidades básicas dos que ali moram. E a Prefeitura de São Paulo vai reabrir 27 parques da capital no dia 30 de março. Eles estavam fechados por ação preventiva contra a febre amarela. Apenas o Parque do Carmo, na zona leste de São Paulo, continua sem previsão de abertura. Os parques que reabrirão ficam nas zonas norte e sul da cidade. A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente informou que eles serão reabertos, porque foi atingida quase 50% da meta de vacinação. Ainda assim, o secretário Eduardo de Castro recomenda que as pessoas só frequentem os parques após se vacinar e que aguardem no mínimo 10 dias de imunização. E o governo do estado de São Paulo fechou acordo com o Guilherme Boulos, líder do grupo do MTST, para desocupar dois terrenos invadidos no ABC. Um em São Bernardo e outro em Mauá. Foram oferecidas 2.400 unidades habitacionais para famílias deixarem as áreas até 10 de abril. A principal invasão, Ocupação, Povo Sem Medo, do MTST, está no bairro Planalto, em São Bernardo do Campo. O terreno é da MZM Incorporação, que entrou com pedido de reintegração de posse no dia 2 de setembro do ano passado. A ordem de reintegração foi suspensa após um acordo definido em dezembro no Tribunal de Justiça de São Paulo, que deu o prazo de 120 dias para a desocupação total da área. Essa é uma das maiores invasões feitas pelo movimento no estado. Segundo a Secretaria Estadual da Habitação, a pasta pretende atender as famílias para que se enquadrem aos requisitos da política pública habitacional vigente. E olha, a cidade de São Paulo terminou o verão com recorde de calor, com a madrugada mais quente do ano, e começou o outono já debaixo de chuva. Será que continua chovendo assim e vem água mais por aqui? Vamos ver a previsão. Os meteorologistas mantêm um alerta para fortes chuvas aqui na faixa leste paulista amanhã. Uma frente fria fica em alto mar entre São Paulo e Rio de Janeiro e é reforçada pela presença de uma área de baixa pressão. Com isso, a previsão é de chuvas a qualquer hora, mas o alerta para temporais com potencial para enxurradas e inundações vale principalmente entre a tarde e a noite. Pelo interior ainda fica bastante abafado, com muito sol e máxima de até 34 graus em Ribeirão Preto, em Araraquara e em São José do Rio Preto. No litoral, mesmo com as fortes chuvas previstas, faz calor também de 29 graus em Santos e em Caraguatatuba. Vamos ver como ficam os próximos dias aqui na capital? Olha só, todos os dias serão de chuva, viu? Amanhã, tempo fechado com mínima de 20 e máxima de 28 graus. Na quinta-feira, refresca um pouquinho, máxima de 26, ainda com risco de temporais por aqui. E na sexta, chove menos e as temperaturas ficam entre 18 e 28 graus. Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos de volta agora com prestação de serviço, é o Gazap, que conta com a sua participação aqui no Gazeta News. Você tem alguma reclamação para fazer sobre algo aí no seu bairro? Então conta para a gente por meio do nosso canal de denúncia, enviando um vídeo pelo WhatsApp. O problema relatado hoje é sobre o abandono de uma praça no ABC. A Olga Maria não aguenta mais tanto mato alto na Praça das Nações, ali pertinho da casa dela, no bairro De Marque, em São Bernardo do Campo. Total abandono, a prefeitura não tem mandado mais fazer a poda de mato, de árvores do local. Esse mato já está na altura de 1,60m. Essa seria a passagem dos pedestres, que hoje está intransitável. Ela está nesse estado, uma mata total. E como vocês podem verificar, as casas ficam bem em frente. Hoje não tem mais uso dessa praça, nem as crianças que frequentavam conseguem mais vir para cá. Se você também quiser cobrar as autoridades, basta gravar um vídeo com o seu celular, mas deixa o aparelho assim, deitado, na horizontal. Daí você manda uma mensagem para a gente. O número é 11 aqui de São Paulo, 991-6121. Se ainda tiver dúvidas de como participar, entre no nosso site, porque lá tem todas as dicas do Gazap. Então, participe. Olha, de acordo com a prefeitura de São Bernardo do Campo, foi feita uma manutenção preventiva no local no mês passado. Segundo a Secretaria de Serviços, as lixeiras seriam esvaziadas ainda hoje. É o que esperamos, né? E São Paulo amanheceu com uma homenagem à vereadora do PSOL, Marielle Franco, assassinada na quarta-feira passada. Um retrato de Marielle foi estampado na escadaria de Pinheiros, localizada na rua Cardeal Arco Verde, zona oeste de São Paulo. Um lambe-lambe com o rosto da vereadora está ao lado de cartazes com frases sobre ela. E o PSOL entrou com uma representação junto ao Conselho Nacional de Justiça contra a desembargadora Marília Castro Neves, que usou o Facebook para acusar Marielle Franco de envolvimento com o crime organizado. O comentário aconteceu dois dias depois do assassinato da vereadora. Segundo o partido, as declarações da jurista são inaceitáveis. E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Você fica agora com a Hora do Ângeles. A gente se vê amanhã. Até lá.